Daniela, obrigado por estar aqui comigo. Hoje estamos na nona edição dos Amigos do Café. Que iniciativa é esta que promove aqui os espaços da cidade de Braga? Boa tarde, é uma iniciativa que promove os espaços, dinamiza também aqui as pastelarias, os espaços onde se pode comer um brunch e que o público em geral possa ao longo deste mês de fevereiro ter várias experiências gastronómicas. Esta iniciativa decorre durante o mês de fevereiro, está quase a terminar. Que feedback é que tem tido por parte também aqui dos espaços desta iniciativa? Nós temos um feedback positivo, é um evento que também vem espicaçar um bocado os empresários a saírem um bocado fora da caixa, a criarem novos menus, a criarem novas propostas para também conseguir novos públicos. E estávamos a falar aqui de passar por alguns espaços, porque se passarem pelo menos por seis espaços, têm prémios, podem receber prémios, não é assim? Sim, sim. Nós temos um menu, nesse menu tem um espaço para colocar carimbos. Se as pessoas forem a seis espaços destes e pedirem os carimbos, ganham, toda a gente ganha um prémio, esse prémio é patrocinado pelos cafés Delta. Depois também temos o objetivo que as pessoas façam também partilha das suas experiências. Fotografia, sim. Neste momento isso já é bastante habitual, as pessoas partilharem o brunch que estão a comer. Mas se partilharem, identificarem os amigos do café, também se habilitam a ganhar uma noite para duas pessoas, numa herdade também da Delta, em Campo Maior. E aproveitarem estes últimos dias para beber um café com os amigos, não é? Sim, ainda faltam poucos dias, estamos quase no final do mês, mas ainda há muitos pequenos almoços, e é sempre bom começarmos a dia com um bom pequeno almoço, e neste caso com boas propostas que os nossos associados também nos proporcionam.